E aí maratoneiro, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje a gente vai tratar de um assunto importantíssimo no Enem que caiu em quase todas as edições desde 2009, que é o assunto de células sanguíneas. Normalmente, quando aparece essa temática na prova, eles associam com exames de sangue, tá? Eu vou fazer uma abordagem agora inicial sobre o básico desse assunto e lá na frente a gente tem uma flash dica tratando desse assunto de exames de sangue também. Vamos lá, células sanguíneas. O teu sangue, por incrível que pareça, ele não é uma mistura homogênea, ele é heterogêneo e a gente consegue mostrar essa heterogeneidade do seu sangue a partir de um processo de centrifugação do sangue. Você vai tirar o sangue de uma pessoa, colocar nele um anticoagulante e aí você vai colocar ele num aparelho de centrífuga. Vai girar, 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 girar e vai jogar as partes mais densas desse sangue para baixo e as menos densas ficam para cima. Do que é composto o nosso sangue? Ele tem basicamente duas porções, tá? A porção chamada de plasma, que é a porção líquida do seu sangue, e os elementos figurados, que seriam as porções sólidas associadas às células, tá? O professor, você desenhou três regiões. Essa fina camada que eu coloquei aqui em branquinho, ela é praticamente efêmera, tá? Ela é menos que 1% do total do seu sangue. Então eu coloquei ali só para demonstrar que existe algo, mas é muito pouco comparado com o restante. Então a gente pode dizer sim, são duas regiões. Uma que vai ficar mais avermelhada, com uma finíssima camada esbranquiçada por cima, e uma porção mais amarelada do seu sangue, que a gente vai chamar de plasma. O plasma sanguíneo, pessoal, ele é composto quase na sua totalidade por água. 95% do plasma sanguíneo é água, e dentro dessa água a gente vai ter compostos diluídos. Sais, glicose, vitaminas, proteínas. Pense aí, todos os nutrientes importantes têm que estar circulando lá no seu sangue. Aminoácidos também estarão ali. E aí em destaque as proteínas, lembre o seguinte, uma proteína super importante lá é a albumina, que é responsável por controlar a viscosidade do seu sangue. Albumina, beleza? Vai fazer o seu sangue ficar mais ou menos viscoso. Isso também ajuda no processo de trocas de nutrientes com as células, e também tem uma relação íntima com a velocidade do fluxo sanguíneo. E além da albumina, existem proteínas chamadas de imunoglobulinas, que são os nossos anticorpos, né? Estruturas importantes na defesa do seu organismo, que a gente já vai entender de onde vem. Além de tudo isso, a gente tem a ureia, que é um excreta nitrogenado, que vai ser encaminhado lá para o seu rim e ser mandado embora do seu organismo. Beleza? Então esse é o plasma, a porção líquida do seu sangue. A parte sólida do teu sangue, que é formada por células, representa menos de 1% entre leucócitos e plaquetas, e 45% ou quase isso de hemácias, também chamadas de eritrócitos. Para a ENEM, pode ter certeza, eles não querem complicar muito dentro dessa temática. Eles querem saber se você entende quais são as funções básicas de cada uma dessas células. Leucócitos são responsáveis pelo seu sistema imunológico, a defesa do seu organismo. Claro, a gente tem um monte de classes de leucócitos diferentes. Tem os macrófagos, basófilos, neutrófilos, os linfócitos, os monócitos, mas isso não é relevante em questão de ENEM. O que é importante? Que você entenda que leucócitos é responsável pela defesa do seu corpo. A defesa imunitária, a liberação daquelas imunoglobulinas que eu comentei antes, vem a partir desses chamados glóbulos brancos ou leucócitos. As plaquetas, que já foram cobradas no ENEM também com o nome de trombócitos, é importante, que isso é um nome muito, digamos, mais lógico do que plaqueta, que é uma coisa que não significa nada. Trombóstomo é a célula que provoca a coagulação do seu sangue, a formação de trombos. Então, coagulação sanguínea é em decorrência de fragmentos celulares denominados de plaquetas. Massa. As hemácias, ou também chamadas de eritrócitos, eritro do grego é vermelho, células vermelhas, são responsáveis pelo transporte de gases, porque tem na sua constituição uma proteína chamada de hemoglobina, e que a gente já viu na aula sobre transporte de gases em uma outra flash dica. Lembre-se que essas são as funções básicas dessas células. Mais importante do que isso é você entender também o que cada célula pode representar quando está em grande quantidade ou pequena quantidade no seu corpo. Mas isso é assunto para uma outra flash dica. A gente se vê. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho